Ação pública da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da reação anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, a discutir, votar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. Mensagem 93.243 do senhor Marcelo, que acionando os servidores do Detran, ficarão no órgão Futura Autarquia como funcionários da mesma ou apenas como terceirizados. Martéria recebida e designada relator. O presidente acusa-sebendo o projeto de lei 2652-2021, no primeiro turno, do qual designou com o relator o deputado Duarte Becher. Passa-se a primeira fada do dia que compreende a discussão e votação de pareceres e suproposições sujeito à apreciação do plenário. Ô, chefe, era para dar a cora aqui, mas já deu. Obrigado. Tchau. Hein? Sim, porque estou ouvindo. Eu não posso atirar, não? Está no prazo? Vamos fazer rapidinho aí. Requerimento sobre a mesa. Requerimento da autoria do deputado Roberto Andrade, que requer retirada de pauta do PL 690 e 2015, uma vez que o mesmo recebeu emenda da deputada Beatriz Serqueira, e ele pediu até a próxima semana para emitir o parecer. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. O requerimento foi aprovado. Projeto de Lei nº 2.652, de 2021, no primeiro turno. Projeto de resolução nº 147, de 2021, no primeiro turno. Suspende os efeitos do artigo 7º do Decreto nº 45.841, de 2011, para fins do artigo 38, inciso 3º da Constituição Federal e 26, inciso 3º da Constituição do Estado. Autor, deputado L. Grilo. Relator, deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. A proposição em exame visa sustar os efeitos do artigo 7º do Decreto nº 45.841, de 2011, para fins da análise de cumulação de cargos de servidores em regime de dedicação exclusivo, no âmbito do Estado de Minas Gerais, com exercício de mandato eletivo de vereador. O dispositivo cujos efeitos se pretende sustar é o dispositivo no artigo 7º do Decreto nº 45.841, de 2011, que dispõe sobre o processo de acumulação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo e das outras providências nos seguintes termos. O cargo, função ou emprego público para o qual se exigir dedicação exclusiva ou integral será incompatível com o exercício de outro cargo, função ou emprego público. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o artigo 7º do Decreto nº 45.841 desborda o disposto no inciso 16 do artigo 37, no inciso 3º do artigo 38 da Constituição da República, além do disposto no inciso 3º do artigo 26 da Constituição Estadual, extrapolando assim o poder regulamentar e adentrando em matéria que só poderia ser revista pelo poder legislativo, o que enseja o pedido de sustação dos seus efeitos. Entendemos a sustação dos efeitos do dispositivo em referência, conforme parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é satisfatório e coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, o da moralidade administrativa e o da eficiência. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução nº 147 de 2021. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 2.652, de 2021, em primeiro turno. Altera o artigo 3º da Lei nº 22.224, de 19 de julho de 2016, que dispõe sobre a desafetação dos três rodovias que especificam e autorizam o poder executivo a doá-los ao município de Miraí. É de autoria, deputado Carlos Henrique. Relatoria, deputado Eduardo Bixira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. De autoria do deputado Carlos Henrique, para a rede de linha epígrafe, autora o artigo 3º da Lei nº 22.24, de 2019, de julho de 2016, que dispõe sobre a desafetação de três rodovias que especificam e autorizam o poder executivo a doá-los ao município de Miraí. Portanto, a referida norma autorizou o poder executivo a doar ao município de Miraí as áreas correspondentes aos três da rodovia, que tratam o seu artigo 1º, integrando-as ao perímetro urbano daquele município, a fim de destiná-las à instalação de vias urbanas. Determinou, porém, sua reversão ao patrimônio do Estado, se, fim do prazo de cinco anos contado da publicação da lei autorizativa, não lhes tivesse sido dada a finalidade prevista. Tendo sido publicada em 20 de julho de 2016, o prazo de cinco anos inicialmente fixado se exauriu em 2021. Segundo informa o autor, a crise vivida pelo município de Miraí inviabilizou o cumprimento da finalidade no tempo inicialmente acordado. Pretende-se, pois, para a Rede-Lei nº 2.652, de 21, que tal prazo de reversão seja renovado automaticamente por igual período, caso não haja sido dada a destinação prevista nos trechos estabelecidos pela Lei nº 22.224, de 2016. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que a pretensão de renovar automaticamente o prazo para que o município tenha tempo hábil para concluir a operação não encontra ressonância no ordenamento jurídico, uma vez que a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração pública estadual. Indicou que, para atender o disposto no artigo 18 da Constituição do Estado, e o artigo 76 da Lei Federal, 14.133, de 1º de abril de 2021, que cuida das licitações e dos contratos administrativos, é fundamental que as normas, por meio das quais esta Assembleia autoriza a alienação de bens estaduais, contém com o dispositivo estipulando o prazo para o cumprimento da finalidade estabelecida sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio anterior. Entendeu, porém, senhor presidente, ser possível alterar a proposição a fim de que esta estabeleça novo prazo de renovação dos três rodoviários, em atenção às dificuldades concretamente verificadas pela administração local nos termos substitutivos número um que apresentou. Aqui faço um ressalto, presidente, o município de Miraí foi tomado pelas águas, realmente encontrou dificuldade muito grande, né? Muitos prejuízos lá também. Cabe ressaltar que a doação das áreas que se trata a Lei nº 22.04.2016 otimiza o espaço público local e traz benefícios para os munícipes, viabilizando a reglamentação de construção e realização de benfeitorias para a instalação de moradias populares e comércio ao longo dos trechos, tendo em vista suas características urbâneas. Diante disso, e tendo em vista dificuldades enfrentadas pelo município para o cumprimento de tal proposta, no prazo inicialmente assinalado, mostra-se razoável, oportuno e conveniente que se conceda novo prazo ao ente federativo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação pela Rede Lei nº 2.652.2021, no primeiro turno, na forma do substituto número um da Constituição de Constituição e Justiça. É o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado relator. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão e votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. O projeto foi aprovado. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9.730.2021, turno único, de autoria da Comissão de Segurança Pública. Requer ser encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que seja apurada a possível transgressão ou crime praticado por professor da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resenha, do município de Uberlândia, ao constranger seus alunos em sala de aula, com palavras que ofendem a honra do presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encaminhar, concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Deputado Raul Belém, deputado Duarte Bechir, nosso presidente aqui da comissão. Nós não temos ninguém virtual, não, né? Não. Eu queria, presidente, primeiro prestar alguns esclarecimentos a respeito deste requerimento. Primeiro esclarecimento que o vídeo em que supostamente o professor teria praticado o que está sendo disto no requerimento, o vídeo foi editado, a sua edição foi manipulada e a sua utilização foi uma utilização política nas redes sociais. O professor foi exposto diante dos seus alunos, diante da sua comunidade escolar, sendo alvo de ofensas, sendo alvo de agressões pelas redes sociais e ameaças. A vítima é o professor. A vítima não é o presidente da República. A situação foi tão grave que ainda o ano passado eu encaminhei ao Ministério Público essa edição manipulada pedindo providências, porque a forma como o professor foi tratado e ele é a vítima de um crime, não um réu, a forma como ele foi tratado fere o preceito constitucional da liberdade de cátedra. Então eu queria fazer um apelo aos colegas. Aqui na Comissão de Administração Pública nós temos as diferentes posições, tratamos os assuntos com a seriedade necessária, com o zelo necessário que requer uma comissão do porte da administração pública. Eu queria fazer um apelo para que nós não trouxéssemos uma disputa que é ideológica e transformando o professor que foi réu de um crime, perdão, vítima de um crime, que nós não o transformemos em réu. Então eu queria fazer um apelo aos colegas para que a gente rejeite esse requerimento, porque o seu conteúdo não está condizente com o que foi apurado nos procedimentos do que de fato aconteceu na cidade, nessa escola e com esse professor. A edição do vídeo foi manipulada. Fato é que essa manipulação e a exposição do professor, repito, que é a vítima, inclusive o Ministério Público já recebeu representação minha para apurar essa situação, em que o professor é vítima, ele não é autor de nenhum delito. Então eu queria fazer esse apelo, esse pedido aos colegas para a rejeição desse requerimento. Eu vou acompanhar a relatora, porque já que a matéria já foi encaminhada, já está em impuração, vamos aguardar, vou acompanhar a relatora no voto. Para encaminhar o deputado Watt Becher. É uma matéria polêmica e a deputada Beatriz está em uma situação diferente daquela colocada pela comissão de segurança. Então se tem duas posições, eu e o deputado Raul conversando aqui, nós sentimos desconfortáveis para poder opinar de uma hora a outra. Queríamos conhecer também o fato melhor para quando viermos opinarmos. Vamos seguir o encaminhamento da deputada Beatriz Serqueira ou manter o encaminhamento da comissão de justiça, comissão de segurança pública. A gente também está junto para, nesse caminho, pedir o adiamento da votação até que conheçamos melhor. Adiar, adiar. Adiar. Vamos retirar de votação, vamos retirar, a gente aguarda e voltará quando tiver resultado do Ministério Público, daqui a um ano, dois anos, cinco anos. A gente volta com ele. Quando voltar? Em votação, requerimento apresentado pelo deputado Arte Bechir e pelo deputado Raul Belém, que requer a retirada, adiamento de votação do requerimento 9.700 em 2021. Em votação, a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento 10.230 em 2021, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a FENG, pela eleição de sua nova diretoria, tendo à frente a presidente Sara Costa Félix Teixeira. Autor, o deputado Celinho Citrocel, em votação, requerimento às senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.216 em 2021, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o senador da República, Antônio Augusto Anastasia, por sua escolha pelo plenário do Senado Federal, para o exercício do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Autor, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, em votação, requerimento às senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase, recebimento, excursão e votação de proposições da comissão. Requerimentos. Requerimento 11.519 de 22, 11.518 de 22, 11.515 de 2022, 11.514 de 2022, 11.387 de 2022, 11.331 de 2022, 11.359 de 2022, 11.348 de 2022, 11.327 de 2022, 11.315 de 2022, 11.310 de 2022, 11.315 de 2022, 11.225 de 2022, 11.274 de 2021, 11.273 de 2021, 11.261 de 2021, 11.255 de 2021, 11.212 de 2021, 11.207 de 2021, 11.168 de 2021, 11.168 de 2021, 11.143 de 2021, 11.080 de 2021, 10.973 de 2021, 10.972 de 2021, 10.971 de 2021, 10.973 de 2021, 10.960 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 60, 2021, 10.959, 2021, 10.958, 2021, 10.957, 2021, 10.956, 10.955, 10.954, 10.953, 10.940, 10.910 e 10.849, todos de 2021. Em votação, os requerimentos serão votados em bloco, uma vez que os membros já foram recebidos e pautados, como é de amplo conhecimento de toda a comissão, vamos direto à votação em bloco. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Estão todos aprovados. A presidência recebe o requerimento 11.752, 922, de autora e deputada Beatriz Serqueira, que requer, seja encaminhada à governadoria do Estado o pedido de providência para adoção de medidas urgentes, com vista à recuperação da rodovia MG 443, que liga os municípios de Cataguases, Ilha Upoldina, tendo em vista que, na altura do quilômetro 3, houve um fundamento da pista, que vai de uma margem a outra rodovia, com aproximadamente 70 metros de extensão, que vem comprometendo a segurança dos usuários, bem como o tráfego pela região. Em votação, o requerimento. Recebido. Eu também não acho ruim, não. Eu já pedi para votar, hoje. Eu não me importo, não. Eu também não. Quer que o Doutor Vigas fale? Tem autorização de nós todos. É polêmico, não é? É, não é polêmico, é. Em votação, requerimento 11.572, de 2022, da senhora deputada Beatriz Serqueira. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontro. Aprovado. Sobre a mesa, relatório de visita realizada por essa comissão, em 13 de novembro de 2021, a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Indago, relator, deputado Eduardo Vichista, está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Ok, senhor presidente. Em vossa excelência, a palavra. A finalidade da Comissão de Administração Pública foi visitar a Secretaria de Estado da Fazenda para discutir sobre a retificação do convênio com o FAS, alterações decorrentes da Lei Federal 14.183, com vista à modificação do teto de isenção de ICMS de veículos novos adquiridos por pessoas de deficiência. Foi a Secretaria de Estado da Fazenda do local. Tivemos aí o objetivo de propor que o teto da isenção de ICMS para compra de carros para pessoas com deficiência, atualmente previsto no convênio com o FAS, em R$ 70 mil, pudesse acrescer. Participaram aí do nosso encontro Jackson de Oliveira, Alessandro Ribeiro e Alexandre de Vasconcelos Costa. Eu, vice-presidente dessa comissão e autor do requerimento de visita, destacou a necessidade de adaptação dos estados à lei federal. Imaginem, Vossa Excelência, deputada Beatriz, que nós tivemos lá, antes do governo federal aumentar o teto e até a presente data, o governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, normatizou a lei atual, as pessoas com deficiência não estão ainda tendo direito de adquirir carros em Minas Gerais. Daí que eu faço a leitura da visita anterior e já tenho pedido a Vossa Excelência uma reunião na Secretaria da Fazenda para discutir a modificação atual. Então, a gente tem que ter mais agilidade. Quando eu falo a gente, o governo acompanhar mais as necessidades, os momentos dessa casa, as preocupações, articulações com a população, para nós não ficarmos aqui pedindo uma coisa e quando for fazer, já passou. Então, essa conclusão que eu faço, Sr. Presidente, eu reitero a Vossa Excelência, aqui a assessoria da comissão, para que a agenda que nós pedimos seja marcada para não acontecer o que aconteceu com essa. Eu trago o relatório de uma visita, que não foi bem sucedida, porque já tem mudança que eu preciso rediscutir na Secretaria da Fazenda. Ao final da visita, o deputado Arte Peixeira agradeceu o apoio do governo na defesa perante o CONFAS, da apliação do teto e isenção de ICMS para compra de carros novos por pessoas com deficiência e reforçou a importância da medida para a dignidade da pessoa com deficiência. Esse é o relato, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Indago aos membros da comissão, se estão de acordo com o relato, estão de acordo com o aparecido relator. Desejo fazer alguma observação. Não havendo a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicita a subscrição. Eu fiz contato com a Secretaria de Fazenda, eles estão meio remoto e tal, assim que liberar, eles vão agendar para a gente ir lá e fazer reunião sobre a isenção de tributos, sobre aquisição de veículos para pessoas eficientes. Ok, agradeço a atenção, presidente. Talvez a gente faça logo depois do carnaval. E nada mais havendo a tratar, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Saúde e paz para todos. Amém? Amém? Dá uma dança que alimenta aqui para ensinar, né? Amém? 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 Obrigado.